Ministério, renascer, cumprimento a igreja, papai, Senhor, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Suas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou seguro em Suas mãos Se ao Teu lado estou seguro em Suas mãos Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Maranata, ora vem Senhor Jesus Vem Jesus, talvez Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus 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 Só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me prestarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que me prestarás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás E Teu é o reino E Tu é a glória Acima de Deus Acima de tudo Acima de tudo Não prestar Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é